Olá, olá! Eu sou o Ed e esse aqui é o meu canal Ed Share, onde eu compartilho com você o que eu aprendo e o meu progresso com o estudo do inglês. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 30 maneiras de dizer feliz em inglês. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para não estar perdendo os próximos vídeos. E se você gostar do vídeo, que você deixasse um like em qualquer momento do vídeo como uma forma de motivação, beleza? Então vamos lá! Chearful Chearful Glad Joyful Joyful Over the moon Over the moon Delighted Delighted Contented Contented Thrilled Thrilled Pleased Pleased Radiant Radiant Satisfied Satisfied Beaming 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 Blissful 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 On the cloud nine On the cloud nine In a good mood In the good mood Jocular Jocular Elated Elated Walking on air Walking on air Jolly Jolly Jovial 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 Ectetic 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 Amused 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 Joyous 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 A bit A bit Merry 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 Peaceful Peaceful Jubilant 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 Lively 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 Overjoyed Overjoyed In Seventh Heaven In Seventh Heaven On Top Of The World On top Of The World Então é isso 30 maneiras de dizer Feliz inglês E a partir de agora Eu espero que você Em vez de ficar usando Rap 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 Toda hora Nas suas frases Quando você estiver Conversando Que você use Uma dessas palavras Toda vez que você For usar Rap Beleza Dessa forma Você vai estar dando Um up No seu inglês E se você quiser Montar uma frase De exemplo Usando alguma Dessas palavras Para deixar nos comentários Abaixo Eu vou ficar Muito feliz De saber Que você realmente Está praticando o seu inglês Então é isso Espero que meu vídeo Tenha te ajudado De alguma forma E que os próximos vídeos Que virão Também possam te ajudar Então se você Não é inscrito No canal ainda Já se inscreve Deixa aquele like Para dar um Incentivo Para o canal Para manter o canal Vivo E não se esqueça De ativar as notificações Para ser sempre avisado Quando eu lançar Um vídeo novo Então é isso aí Espero te ver Nos próximos vídeos See ya Tchau 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 Tchau